Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com Henri Cristo aqui na Socha em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos aqui ministrados por Henri Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henri Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face ao mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb.com Agora, no intuito de iluminar os ouvintes, facultando-lhes assimilar suas palavras, Henri Cristo, após conceder a bênção por obediência ao seu Pai, Senhor e Deus, procederá com a elucidativa dissertação antes de responder novas questões. No ar, henricristo.tv O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, Agora, meus filhos, que ouviste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, Tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientes aivos, apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que eu respeiteis o direito e deveres esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Ah, pensais que é fácil, obedendo meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultário abrir a cabeça do nejo com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, Acorda-te, ignorante, desperta-te, sou o índio de Cristo, filho do homem. Somente o demônio, herói, expulsivo pelo demônio, perdiu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem, em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onde presente, onde sienta, onde potente, onde evidente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos, em pedra de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto, Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem de bismo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. I-N-R-I, Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que os ouvos falam o que escutam do meu Pai, que a paz seja com todos os filhos. Vamos então à primeira pergunta, que é do Capo Costa, de Ourinho, São Paulo. Inri, como deve ter visto, foi votado mais uma vez no Senado a redução da maioridade de 18 para 16 anos. Novamente, o projeto foi negado e muitos senadores votaram contra, alegando que a prisão não muda ninguém. Na sua opinião, isso é o certo a se fazer ou tem outra solução menos agressiva? E, efetivamente, o sistema prisional brasileiro atual não muda ninguém positivamente. Pode mudar negativamente, porque hoje em dia, sejamos claros, sejamos racionais, o sistema prisional de hoje em dia é uma escola de crime. Tem muitas vezes que alguém vai preso até por engano, ou porque cometeu um pequeno delito, e lá ele vai se aprimorar, vai se tornar um grande profissional do crime. Agora, o problema está, não é de agora. Vem de muitas décadas, e sempre os governantes, os políticos, há décadas depois de eleitos, só se preocupam em garantir o bem-estar de sua família, de seus entes. Esse é um problema que vem de longa data, e tem a ver, inclusive, com a explosão demográfica. E mais grave ainda, tem a ver com a educação equivocada, que está sendo ministrada, inclusive com o respaldo da legislação, as crianças. Aquele ditado antigo, que diz que de pequenino se torce o pepino, é verdade? Vocês prestem atenção, já que estão me ouvindo, já que me fizeram esta pergunta, que eu detesto entrar nesta coisa, mas tenho que entrar, eu não posso me esquivar. Então, prestem bem atenção, que as leis, os legisladores criaram leis que impedem, que proíbe a genitora, a mãe, de disciplinar o seu filho ou a sua filha. A mãe está sendo impedida por leis, qualquer coisinha, ela já é enquadrada e tal, daí tiram a criança dela, para colocar lá numa escola, num lugar, onde depois, e a mídia mostra logo, e depois aparece, pá, ninguém sabe, depois daqui uns 15 anos, sai de lá, fruto daquela, daquela insana decisão, quem quiser me afrontar em frente, eu tenho que falar a verdade, é a verdade, filhos. E depois, ninguém liga mais, agora põe para frente. As cadeias estão lotadas de crianças que cresceram, lotadas, super lotadas de crianças que cresceram, sem a varinha da disciplina. É, está lá na Bíblia, é escrito, essas coisas da Bíblia, a Bíblia é um livro de letras mortas, mas inspirado por Deus, ele dá vida a essa letra. Peça ao pai a inspiração, legisladores. A criança tem que ser, sim, disciplinada, nunca por ódio, nunca com raiva, e sim por amor. A mãe deve dar uma parmarra, assim, na bunda do filhinho, malcriado, para eles ver que está errado. E aqueles que se comprasem em dizer que eu nunca bati no meu filho, claro que nunca precisou bater no filho, vai visitá-lo na prisão, leva cigarro, e às vezes os outros batem. Então não é questão de bater, é claro que agora tem muita gente que vai dizer, olha só, onde é que se viu ir? Não, ninguém nunca pode disciplinar um filho com ódio, com raiva. E sim por amor. A mãe deve dar uma educação para o filho, dizendo assim, olha meu filhinho, eu estou te corrigindo, para não ter que ser corrigido pela polícia mais tarde. Para eu não ter que te visitar na prisão. Eu vi na televisão lá em Curitiba, quando eu estava indo em Curitiba, eu vi uma mãe de Cascavel, que teve que amarrar o filho, e já vi mais exemplos, mas a primeira vez faz uns 15 anos, amarrar o filho com corrente, no pé da cama, para não poder ficar acorrentado, porque ela viu que não tinha outras soluções. Então não teria sido mais fácil, ao invés de amarrar ele com uma corrente, quando já era adulto, que ela tivesse dado uma disciplinazinha, na ela quando criança. Eu conheço muitos casos, mas são muitos que eu conheço, são muitos, mesmo em toda a América Latina, na Europa, onde eu tive a ocasião de perceber, que as crianças, que foram educadas, que tiveram uma família séria, responsável, que educou, as crianças seguiram. É igual uma planta, se você não disse que não é uma planta, o ser humano é um ser, é um animal, porque é animado, animado, há alto olhar quem ignora, animal é alguém, um ser animado pelo sopro divino, e o ser humano é um animal, sim, eu já vi pessoas ignorando, ah, esse é um animal, pejorativo, não, eu sou um animal, todos vós, que sois animados pelo sopro divino, sois animais, incluindo eu, que sou o primeiro macaco que vem sem raio. Então, lembrai-vos bem, que a educação, é necessária, enquanto que a criança, inclusive, principalmente, antes dos sete anos, enquanto que ela não, formou a personalidade dela, aprenda a noção do que é certo e errado, entende? É claro que aqueles que inventaram, ah, e outra coisa, quero deixar bem claro também, que essas leis foram criadas, quem não gostar, que coma menos, foram criadas visando lucro. Quem criou essas leis, apostou no caos, e depois de poder, se abastecer das desgraças sociais, que abastalam, que assolam o país, o continente, o mundo. Então, isso é uma coisa que vem de longa data, não quero deixar claro, e tira de novo a pergunta que ele fez, porque sobre a violência, como deve ter visto, foi votado mais uma vez no Senado, a redução da maioridade de 18 para 16 anos. Novamente, o projeto foi negado, e muitos senadores votaram contra. Já entendi, recordei. Então, veja uma coisa, agora vamos raciocinar-me, tenham paciência comigo, os que estão esperando respostas, porque isso é uma questão muito importante, que eu prefiro que não tivessem feito isso para mim, mas já que fizeram, vamos raciocinar racionalmente, sem idiotice, sem nenhuma pita de idiotice, racionalmente. se uma criança de 16 anos, de 18, de 17, comete um crime que ele abala toda a cidade, e ele vai cometer de novo, claro, que não é punida, vai cometer de novo. Então, me diz uma coisa, será que não seria mais racional, mais inteligente? A gente sabe que quando você tem 6 anos, a criança não está com a formação completa, nem com 18, é com 21 que você está completo, biofisicamente, neurologicamente, etc. Mas se ele fez a coisa, ele ameaçou, ele desgraçou toda uma comunidade. O que é mais racional? Uma lei que pune ele, para que ele já cresça, em uma forma disciplinar, que saia formado disciplinarmente, da prisão? Ou deixar ele à vontade, para ele matar muitas... Será que a vida, de uma pessoa que é assassinada por um adolescente, vale menos, então, do que a do adolescente que assassinou? Poxa, deu dois pesos e duas medidas. Quer dizer que a vida, e às vezes mata mais que uma pessoa, porque eu sei que eu sou uma mulher punida, então eu mato. Ele pensa. Então, a vida daquele delinquente juvenil, certamente vale muito mais, do que a das outras pessoas, a quem ele mata. Certamente. Na ótica desses legisladores. Então, é uma questão de raciocinar. Dentro da lógica. Entre os males, sempre o menor. Quisera eu nunca ver notícia, de que alguém tinha que botar o encarcer, será o menor. Aí, outra coisa interessante, que eu tenho notado. Quando eles detêm o menor, que comete um delito, eles dizem que colocaram ele, ele está apreendido, né? Por que essa hipocrisia? Por que ele está detido? O termo correto é detido. Por que essa baboseira, essa frescuridade, ele está apreendido, o menor foi apreendido, a mídia farda. Tem que dizer que está detido, sim. Para ele mesmo escutar, dizer, eu estou detido. Eu cometi um delito, estou detido. Vou corrigir. Eu também, eu já fui de menor, já fui criança, ele foi adolescente, eu estou falando porque eu conheço tudo isso aí. Então, tem que dizer, eu estou detido, ele tem que saber que ele está detido. Temos que parar de inventar palavrinhas bonitas, para enfeitar os delitos. Temos que ser, se é que me perguntam isto, estou aqui, falando, na capital do Brasil, para quem quiser me ouvir, se é que querem saber isso, então saibam, meus prezados legisladores, devem começar a criar leis concretas, reais, sem meios termos, sem nuances, sem enigma, direto. Cometer o delito, inclusive os países mais adiantados do mundo, eles têm leis, sim. para punir. A outra coisa, nas escolas, já que estou falando ainda nesse assunto, nas escolas, a coisa mais ridícula que eu vejo, é um delinquente na escola, de 14, 15 anos, ele comete um crime nessa escola, aí transfere ele para um outro, lá ele comete de novo, e assim vai indo. E os alunos daquela escola, que ele fez o mal, os coices que ele deu na professora, o mal que ele fez para o professor, não conta. Isso não vale nada, mas os direitos humanos, não tem nada a ver com isso, os direitos humanos, é só defender o delinquente. Esse sim tem que ter protegido, definido. Então, o que é a minha visão? Aliás, uma vez eu já falei, eu moro aqui em Brasília, perante senadores, sobre os negócios de educação, claro, fica tudo por isso mesmo. então, vejam bem, prestem bem atenção, se ele cometeu o delito, e fez que ele carece ser expulso da escola, porque ele além de dar o mau exemplo, ele ameaça as outras crianças, ameaça o professor, eu não tenho visto nada, ele diziam coisas horrorosas, criança com faca, enfrentando o professor, então, ele tinha que ser detido primeiro, depois, os legisladores, isso sim, deveriam, para não dizer que ele não teve chance de estudar, deveriam criar uma escola correcional, atenção, legisladores, uma escola correcional, onde colocasse todos esses delinquentes mirins, a estudar em uma escola correcional, ministrada por militares, que tem disciplina, para ensinar, ele sair dali e formar uma pessoa decente, porque aí ele conhece o que pode e não pode, sabe que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não precisa nem bater, não, basta ele ter pessoas que com mão de ferro, com firmeza, ensinam ele a crescer, depois pode se tornar um grande cidadão, e pode até se tornar um professor de escola correcional, é, pode ajudar daí os outros crianças, porque a criança, por si, o culpado não é a criança, ela está à mercê, as crianças estão à mercê de todas as energias nefastas, de acordo com o tamanho da criança, e elas vão crescendo de acordo com o que eles, é impossível, como eu disse, são animais, que precisam ser disciplinados, eu gosto de quem quiser, mas vou ainda concluir mais uma coisa, eu tenho pessoas que eu eduquei desde criança, então eu me lembro de um cidadão, que ele tinha, o nome dele é Nelson, não vou dizer o sobrenome, porque eu não vou declinar, mas ele tinha dois filhos, uma filha e um filho, então ele contou para mim com orgulho, que ele estava no banco, esperando para receber o dinheiro dele, e o filhinho dele, olhem bem meus filhos, o filhinho dele, de quatro, cinco anos, estava ali, ele botou o filhinho em um pezinho, em cima do barco, ele estava esperando para o cliente chegar, para o funcionário atender, nem cheguei uma madame, chegou, ai que menino bonitinho, ai que graficinho, a madame falou, ele pegou, então vou dar pela cara da madame, e o Nelson me disse, com muito orgulho, olha só, e tu gostou, sabe, bonito, um dia ele vai dar um monte de pé na tua cara, eu disse para ele, ai que pensaram um pouco disso, ela veio lá, ela já foi muito estúpida, vim lá mexer com uma criança, que ela nem conhecia, mas ela não sabia, que ela era uma criança, mal-educaida, esse menino eu eduquei, ele desde essa época, onde ele estudou, é geólogo, enfim, trabalha até no serviço público, lá pelo sul, mas, era assim, eu eduquei várias crianças, tinha um outro, que disse, para mamãe e papai, tinha 5 anos, faz uns 20 que isso aconteceu, 25, quando eu cresci na cozinha, pegou a faca de cozinha, aquela faca que usam para cortar carne, e disse, quando eu cresci, vou matar vocês dois, mas vieram para mim, eu, claro, a parte deles, o devido remédio, para curar o garoto, ele passou a se comportar adequadamente, mas se não cortasse o mal pela raiz, quando ele crescesse, ele ia matar o 25, entende? Então, eu não quero nem saber, se um dia, alguém me questionar sobre isso, eu não falo de suposição, eu não sou sociólogo em livros, que obteve conhecimentos em livros, eu sou sociólogo, filósofo, que obtive meus conhecimentos na relação prática, eu sou sociólogo empírico, filósofo empírico, meus conhecimentos, Deus me fez conhecer, adquirir, na prática, relacionando-me com as pessoas, quando eu estive na França, eu dormi numa casa, ela que não tinha banheiro, para ver que eu não dormi, só nos palácios, não, eu não fui para a França como turista, nunca me esqueço, no fundo da casa, um buraco, quando eles faziam a necessidade, eu dormi vários dias, naquele lugar, então, estou dando um exemplo, que a França, um país civilizadíssimo, mas meu pai me colocou a dormir com pessoas simples, para eu conhecer desde baixo, como eu também vim de um verso simples, e dormi nas favelas, para poder viver bem perto as coisas, ver, conhecer, que não adianta estudar sociologia em livros, tem que conhecer na prática, foi o que eu aprendi, então, eu posso falar com autoridade empírica, de quem vivenciou as coisas, bom, isso eu não vou mais falar, mas só quer dizer que os senhores, meus nobres, excelentíssimos legisladores, repensem os vossos netos, e vossos tataranetos, repensem o que vocês quereis deixar, para os vossos descendentes, para a posteridade, e não sentar nessa cadeira, de leis, só para fazer bonito, e tirar fotografia, sentar nessa cadeira, pensando na responsabilidade, que o povo vos otorgou, vos colocou, sobre os ombros, e decidir, com dignidade, pedir ao Pai Celeste, ao Criador Supremo, inspiração, para criar leis decentes, meus filhos, tenham todos a minha paz. JL do Rio de Janeiro, Olá aí, tudo bom? Acompanho o Senhor na TV, desde os anos 80, percebo que naquela época, o Senhor quando ia à TV, se preocupava apenas em convencer as pessoas, que era realmente a reencarnação de Jesus, até brigava por isso, e discutia de igual para igual, com quem tentava lhe ofender. Mas já há algum tempo, percebo que o Senhor mudou de atitude. Agora o Senhor procura passar uma mensagem de paz, independente de religião ou credo. E não se aborreça quando alguém diz que não crê no que diz. Conte como essa mudança ocorreu. Não houve mudança, filho. Não fui eu que mudei. Não. São os seres humanos que mudaram. Os humanoides quase não conseguem chegar perto de mim. Quando alguma mídia me convida, antes de aceitar o convite, eu estabeleci regras, com a ajuda da minha assessoria, do que podem ou não podem fazer. Ou seja, que tem que ter um limite. E depois também, muitos desses que me detratavam, que me ofendiam, uns morreram. Inclusive com morte terrível. Tipo Alborguer, morreu agonizando, depois de tantas calorias contra mim. O Alisoara de Buritiba, e o homem do sapato branco de São Paulo, e outros, os que não morreram, ficaram sabendo que eles morreram. Daquele jeito terrível. E por sua vez, os que estão vivos ainda, estão quase sem voz. Como alguns religiosos, que ousaram me enfrentar, estão quase sem voz. E os outros, nem ousam mais marcar o nome comigo. Então agora eu vou em algum lugar, num programa de humor, onde for, às vezes quando me convida, e eu encontro meus filhos, que não sabem quem sou ainda, mas que me olham, que me respeitam. Vocês já perceberam, já que se fez essa pergunta, que eu vou nos programas de humor, me convidaram, quando me convidaram, e que, e que, eles não conseguem me fazer, por mais que queiram, ou tentam, tornar um humorista. Eu tenho bom humor, graças a Deus, mas eu convivo com eles, com os artistas, que eu amo a arte, e compreendo a arte, como é que funciona tudo, me relaciono com eles, tem vários amigos artistas, que gostam de mim, de graça, e que eu não exigno na hora deles também, eu emprego a liberdade, conscienciá-la a todos, não encabrego ninguém, não chantageio ninguém, então daí, a minha relação com eles, hoje em dia, esses teus, já que falasse isto, eu dei uma entrevista longa, aqui, para uma, uma equipe de oito pessoas, que vieram do Rio, do Mourke Show, uma entrevista longa, foi lá por, ano passado, não lembra da data? 8 de 5 de 2003, 8 de 5 de 2003, olha só, faz tempo, 13, e daí, mas vieram aqui, primeiro levaram muito tempo, para fazer, a combinação, a minha assessoria, acertar o dia, a hora, e disseram a mim, oito pessoas, tá bom, vieram aí, fizeram entrevista longa, muito educados, muito, as perguntas que vieram, eu já disse de cara, de imediato, que as perguntas capciosas, eu compreendo que vem do povo, não atribua o perguntador, a capciosidade, nenhuma pergunta, vieram aqui, me entrevistaram muito, mas foram amáveis, eu os amei, pedi ao pai a benção, até a entrevistadora, me questionou, e se ajoelhou, pediu a benção no final, e como não foi do lado, que óbvio, foi uma entrevista interessantíssima, bem, né, então agora, ouve por bem aqui, o MEPIC, e os, disse, assessoria, colocaram no ar, tá no ar, podem assistir, tá disponível, pra vocês verem, como mudou a altura, então, sou eu que mudei, ao ver a pessoa, me entrevistando, você pode ver, meu filho, e ver que ela, me pergunta com devido respeito, com devido reverência, e eu respondo, qualquer pergunta, sem dogma, sem sofismo, sem ter fúgio, eles também veem jornalistas da Europa, da Alemanha, duas equipes diferentes de televisão, e eles, obtiveram minhas respostas, e qualquer pessoa, pode me perguntar, qualquer jornalista, pode vir aqui me perguntar, e eu respondo, e eu não preciso ser contundente, porque a minha mensagem, já é contundente, então, não tem nenhum problema, quem quiser, por curiosidade, pode vir lá, como é o nome da entrevista, sensacionalistas, é? Isso. Está no seu site, a Beigo. Está no site também? Está no observatório sideral, mas tem que ter bastante paciência, porque como a gente, na ocasião, não previmos, ninguém previu, que eles não iam botar no ar, então, a produção feita aqui, parece que o microfone está meio longe, da pessoa que perguntava, então, tem que aumentar um pouco o som, quando a pessoa pergunta, que nem sentar, nem sempre é audível, você tem que escutar, entendido o que ela faz, tem a ocasião, tem que estar bastante, mas vê que ela sempre perguntou, respeitosamente, e eu respondi todas as perguntas, então, é isso, meu filho, fica bem claro isto, que qualquer pergunta, qualquer pessoa, de qualquer, aqui veio várias equipes, já me entrevistaram, de religiões, evangelhos, e cabrestos, e tudo, e eu respondi, claro, que quando eles percebem, eles também, como estão aqui na casa do meu pai, que nasce do reino de Deus, eles também, vêm já meio, cautelosos, é claro, não vêm aqui, sabendo, que eles têm que perguntar, e ouvir minha resposta, é isso, sejam bem-vindos, fariseus, quem quiser fazer pergunta, sejam muito bem-vindos, porque acabam sendo despertados, eu tive várias ocasiões, de perceber pessoas, que eram fanáticas, nas religiões, e que quando me descobriram, junto com a minha descoberta, descobriram que eu sou libertador, que eu vim libertar o meu povo, do jogo dos falsos religiosos, dos virilhões, da idolatria, da fantasia, da mentira, então eles acabam, na hora, depois chegam lá, o dono do cabresto, a coxa cabresto de novo, mas aqui, pelo menos, eles estão infelizes, contentes, eu já tive casos, lá em Curitiba, de pastores, que me questionavam, batistas, que me questionavam, e quando eles enxergaram, a coisa como ela é, a realidade como ela é, foram proibidos, de voltar na minha presença, como também missionário, daquela religião, Rormos, aí são transfidos, para ver o meu povo, todo o meu povo, meus filhos, outro dia a gente volta, fala sobre o seu, tem mais perguntas, vamos para as perguntas. PM, do Rio de Janeiro, caro Inri, em primeiro lugar, sou admirador, de suas mensagens, de paz e amor, acompanho o senhor, sempre que posso, na TV, confesso que fico triste, quando vejo, que alguns programas, o chamam apenas, para fazer piadas, ou brincadeiras, não dando valor, para a mensagem, que o senhor passa, sei que o senhor, obviamente, percebe isso, mas parece, não se aborrecer, pergunto, o senhor realmente, acha que vale a pena, ir nesse tipo de programa, mesmo sabendo, que não levarão a sério? Se não valesse apenas, tu não estarias, me fazendo essa pergunta, meu filho, tu estarias me fazendo, a pergunta, porque tu me visse, assim, é muito melhor, eu aceitar, esses convites, mesmo sabendo, que eles são, obrigados, a tentar, me achingalhar, mas, como eu sou, ainda tenho, não conseguem, então, essa é a ocasião, de vocês me verem, que quantos programas, de televisão, que eu estive, bem bizarros, e que, pessoas que nunca, tinham me visto, e hoje, ainda, eu recebo, de São Paulo, Brasil todo, mensagem, de pessoas, assim, a primeira vez, que eu te vi, foi num programa, assim, 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 eu, achei que tu era, um artista, uma comédia, mas, depois, fui acessar teu site, fui ver as 300, perguntando que respondesse, agora, estou enxerrando, que tu és muito sério, quantos que me escrevem isso, então, por isso, que eu aceito, sim, porque meu pai disse, que não importa, onde eu vá, contando que eu possa dizer, meu nome, para saberem, que meu nome não vai ir, e não o obsoleto Jesus, e também, que eles possam ver, meu rosto, meu pai disse, então, já valeu a pena, claro, que de vez em quando, eu consigo, passar uma mensagenzinha, aqui, outra colar, também tem uma televisão, que às vezes, prometem para mim, para assessorir, quando eu chego lá, vou poder, dar pelo menos, minha dissertação, depois na hora, que a tumultuam, outra hora, esconde o microfone, como aquela vez, esconderam lá, na tal de fritada, na hora que eu ia falar, passaram o microfone, e eu não falo para o parede, não é meu filho, como era, por causa de televisão, né, então, eu, não deu, mas eu, levo adiante, e ah, quero deixar claro, para todos os que me ouvem, por que, que o meu sofrer não dói, a reprovação, é dolorosa, e eu, atravesso ela, 40, mais de 40 anos, então, por que, que o meu sofrer não dói, porque na hora do sofrimento, me refugio, no regaço de meu pai, na intimidade dele, eu encontro nele, conforto, para sobrepujar, as agrunas da reprovação, para sobrepujar, as dores, certo, está feito uma psicóloga, veio aqui, uma profissão de psicologia, e disse para mim, escutem, onde tu consegues, arrancar, tanta, força, para superação das vicissitudes, etc, eu respondi a elas, no Senhor, no meu pai, Ele é o Senhor, é o poderoso, eu procuro sempre, por ordem dele, por instrução dele, para ir lá acima, espiritualmente acima, não só dos que me ofendem, sim, acima da minha carne, então, acima da minha carne, o meu sofrer não dói, tem dores, a minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta, é do Andréa Ásio, Del Mondes, de Osasco, São Paulo. Como você explica, o surgimento do universo, levando em conta, que tudo começou, com o Big Bang, mas que a Bíblia, diz que Deus criou, seria uma metáfora? Eu vou responder, essa pergunta já, mas antes, quero falar mais uma coisinha, tá? sobre esse assunto de educação, esse assunto que ainda está meio engargado, não só aqui em mim, mas em todo o povo, que me ouve, em toda a cidade, nas ruas, nas esquinas, nos bares, nos salões, as pessoas, são obrigadas a discutir isso, nos dias atuais. Então, eu queria só, livrar de uma coisa, e que às vezes, tem uma pessoa lá, ou alguém que nunca ouviu, isso que eu vou dizer. Eu cansei de ouvir. As pessoas, nas reuniões sociais, quando se fala de educação, sempre alguém dizia, ah, eu nunca me esqueço, daquela surra que eu ganhei, aquela vez que eu fiz, isso, isso, aquilo. e dando boas risadas, e falando da genitora, com muito amor. E ela me deu, o devido coletivo, na hora certa. Eu escutei isso, muitas vezes, claro que existem genitoras, que descarregam, suas frustrações, também sei disso, seus recalques, no filho, também vi isso, também sei disso. Por isso que eu disse, que nunca se der, disciplinar, com raio, com ódio, não, sempre lembrando, que a tua cria, tem que educar com amor, entende? É isso. Só queria deixar isso bem claro, que devem se pensar um pouco, qual é o adulto, que teve esse privilégio, essa oportunidade, de ser origido, ainda quando criança, que não tem boa lembrança, da correção que recebeu. Todos os que tem bom senso, que são coerentes, que são equilibrados, lembram-se sim, tem até uma música antiga, uma canção popular, antiguíssima, que diz assim, te lembra o chinelo na mão, o avental todo sujo de novo, se eu pudesse, eu queria outra vez, mamãe, começar tudo, tudo de novo. olha só, essa é uma canção popular, alguém pode achar, até no YouTube, para ver que a criança cresceu, e guardou a lembrança, da disciplina que recebeu, e aqueles que não receberam disciplina nenhuma, crescem, igual a uma planta, que não é podada, desorientada, para aqueles que não gostaram, não gostam do discurso meu, podem olhar até essa música. Então, é necessário sim, porque a mãe, a genitora, é aquela que tem a missão sagrada, de preferência, que o genitor jamais discipline, que seja a genitora, que ela tem a missão sagrada, de disciplinar os filhos. Eu conheço casos de mulher, que não soube disciplinar, contendo o filho, e apanhou dele depois da adulta. Nenhuma, nem duas, são muitas que eu conheço, que depois apanharam dele, depois desse, até expulsaram de casa. E se livraram. A educação, é uma coisa fundamental, uma coisa sagrada, no seio de qualquer família. Vamos lá, agora vamos responder, aí você também quer salientar, quer dizer para aquelas pessoas, que a minha fala, respondem muito, oh, meus filhinhos, eu estou aqui para esclarecer, mas que precisam saber. E aqueles, os outros, então, sapearam assim, chegam, vem, e pô, não tem problema, não é obrigado a me escutar. Mas eu estou querendo, ter certeza, que ninguém vai me acusar, de jogo de cintura, de quem me esquivei, não. Sou obrigado a ir, avante. E esse é o ano, do avanço para o reino de Deus. Vamos lá, repita a pergunta, que eu vou, entrar aqui. André Ásio, Deumondes, de Osasco, São Paulo. Como você explica o surgimento do universo, levando em conta que tudo começou com o Big Bang, mas que a Bíblia diz que Deus criou? Seria uma metáfora? Pois é, de um lado, levando em conta, que tudo começou com o Big Bang, levando em conta, qual é o cientista que estava lá na hora que o universo começou, e escutou o Big Bang? Qual? Tudo isso aí, é como ele disse bem, uma metáfora assim, a ser decifrada metafisicamente. uma metáfora que só aqueles a quem deram o dom de assimilar, assimilarão. E em verdade, em verdade, eu vos digo, os que têm essa conexão com o Altíssimo, existem tão plenos da divina inspiração, que nem carecem em perguntar essa pergunta, sem querer ofender ninguém. Olhando o universo como ele é, observando, você vai no mar, vê o mar, você é um mar, que é uma pequenina criatura do universo, como elemento. Então, quando chegas assim, a ter uma consciência racional sobre a criação, sobre todas as coisas, e ainda mais, para aqueles que pensam que Deus é um velho barbudo, que está aí com uma vara na mão, chicoteando, lembrai-vos que ele é onipresente. Então, ele ser onipresente não pode ser o corpo de um velho barbudo. Ele é onipresente, logo ele está habitando, ele verifica cada célula do vosso corpo, e cada partícula do vosso sangue. Então, ele é do tamanho, exatamente do tamanho do universo. E o universo e Deus são uma só coisa. Quem quiser compreender, olha, o Jorano Bruno quase chegou lá, e foi queimado na fogueira, porque ele usou dizer que Deus era o cosmos, olha, estava chegando lá. O cosmos é a organização, a ordenação, é a perfeição da criação de Deus. E o cosmos e o universo se confundem, e Deus não se confunde. Ele é o Senhor, o Senhor do universo, porque ele é onipresente. Onipresente, onipotente, onisciente, e onipdente. Lembrem-se disso. Tenho todas a minha paz. Wanderlei, de Curitiba, Mestre Inge, ouvi pessoas falarem que uma criança é muito agitada, porque tem um espírito muito grande para seu corpo, e o espírito de grandes animais é maior que dos animais pequenos. Não entendi. Está perguntando se é verdade. Ele afirmou daí, depois, vamos lá, eu entendi. Mas acontece que ele quis falar depois que o espírito de grandes animais, depois o elefante, o maior que animais, porque nessa parte não concluiu a pergunta. Então, eu vou me referir apenas ao início da pergunta. Efetivamente, a criança tem duas razões que faziam ela ser muito agitada. e uma que o espírito é efetivamente bem maior que o corpo, então ele tem que se administrar ali dentro daquele pequenino corpo, um espírito que depois vai ter dois metros de espaço para viver. Que o nosso corpo é o nosso veículo sela, uma sela que tem roda, digamos que tem perna que anda, é o nosso veículo, o nosso corpo. Então, quando ele é pequeninho, ele é uma concentração de energia no corpo pequeno, claro, que fica agitado, se agita, se mexe muito, etc. Agora, depois, quando ele cresce, junto com as disciplinas que ele enfrenta na vida, ele vai conseguindo equilibrar-se, e os que não conseguem até morrem em acidente, assassinado, porque daí viola as regras fundamentais da vida na sociedade. Então, agora, também não é só por ele ser um grande espírito num corpo pequeno, que ele é agitado. Muitas vezes, é porque ele é indefeso, não sabe se defender, e ele se agita contra a agressão de outros espíritos que querem se aposar dele. E daí ele fica agitado, é uma espécie de defesa. E já percebeu que tem umas crianças que não é agitada, que tem um espírito bem quietinho, bem empacado. Não raro, considerando, levando em conta as brilhantes exceções, não raro, é porque o espírito não é tão grande quanto aquele que se agita. Então, quando ele crescer, aquele corpo, ele vai prestar serviço para fazer coisas diferentes, digamos assim, não tão, não que queira tanta energia, tanta potência mental que o outro quer agitar. Porém, existe, claro, levando, salvando, as brilhantes exceções, que tem as brilhantes exceções, são espíritos, são quietinhos, calos, porque eles estão já conectados pela sabedoria, já, de pequeno, já conseguem vislumbrar certas coisas, pode até ter características de tímido, mas é porque não tem por que ficar, se agitarem, que já estão conseguindo vislumbrar a realidade inconsciente deles. Bom, um dia, vou até me falar isso, eu sei que estão esperando, vai lá, fala a pergunta. Marcelo Patrício, de Maringá, a sua bênção, mestre Inri, pelo que eu entendi, os judeus foram os responsáveis pela sua crucificação há milênios atrás, então pergunto, depois disso, eles passaram a reconhecê-lo como o Messias, ou ainda esperam a vinda de algum outro? Não, justamente o castigo deles é a ignorância, justamente o castigo deles, os herdeiros, como estava previsto, que os herdeiros continuam perdando, até várias gerações, então o problema todo é o castigo, é a ignorância, que eles reencarnam, me encontram, e continuam sob o mesmo efeito, só um grande tratamento de choque, que vai acontecer em toda a dimensão terrestre, uma situação bem chocante, que está preparada, que vai fazer eles remover as viseiras dos olhos, mas por enquanto, justamente, só aqueles judeus que não ficaram contra mim, e tem alguns que não ficaram, é que conseguem me ver quem são, porque aqueles que ficaram contra mim, adorminados, construíram, com os seus pensamentos, teceram suas viseiras, que perduram até hoje, eles teceram lentamente com suas blasfêmias, com as suas xingações, com as suas obediências, ao monitor do capristo, que lhes mantinha acolhado, deixaram a própria viseira do futuro que é agora. Mas, eu já encontrei na minha longa caminhada sobre a terra, aqui na América Latina, e também lá na Europa, encontrei alguns judeus, que tiveram a disciplina, que foram educados, nascidos em ventre de judílio, que tiveram a graça do Pai de ver quem sou. Só que daí, eles também não puderam dizer publicamente quem sou, porque senão, eles seriam muito perseguidos. Eu encontro-me com pessoas, discretamente, que não podem ser declaradas a relação deles comigo. Inclusive, por isso que eu sempre digo, as pessoas que sabem quem sou, até aconselham, não saem por aí gritando que eu sou quem digo que sou, porque às vezes não tem estrutura para suportar a pressão, a satânica pressão que vem dos adversários. Inclusive, já avisei sobre isso há dois minutos. Já avisei e reitero uma vez mais, eu disse assim, hipócrita, arranca a primeira trave do teu olho e deverás, para depois remover o cisco do olho do teu irmão. Então, uma pessoa que ainda não tem aquela certeza de quem sou, e sai por aí tentando convencer os seus parentes, cai junto, porque dois cuxos caem junto quando tem que caminhar. Então, ela tem que esperar o que quer dizer isso. E hipócrita, arranca a primeira trave do teu olho e verás, para depois remover o cisco do olho do teu irmão. Quer dizer, ele tem que primeiro enxergar, vir na minha presença, conversar comigo, me questionar, questionar, até que abre a mente dele para um pouco mais além do trivial do que vivem os seres rastejantes e não chega, opa, mas espera aí. Então, ele é o filho de Deus. Inclusive, exemplo do Cadure, um rabino inspirado por Deus, iluminado, que aos 108 anos, antes de desencarnar, ele deixou escrito, como é que eu viria aqui na Terra? Ele disse que eu não ia ter uma profissão, ele disse que eu ia ser rejeitado a priori, diz que os considerados, estudados, conhecidos, das reis divinas, iam dizer, aquele ali é o Messias. Quem quiser ver o depoimento dele, até a foto dele, 108 anos, ele tinha que Deus o tenha para sempre. Ele deixou escrito e não pôde dizer publicamente enquanto estava na Terra. Diz para o filho dele, para o neto, que só depois ele podia dizer, pode procurar o Cadure, e não é o que vocês vão achar. E se não acharem, pedem para a minha assessoria, ela mostra para vocês, é ele, com a idade dele, já é tudo. Que Deus o inspire sempre, o ilumine sempre. Foi um dos judeus sábios, que esteve aqui na Terra, que viu, que ele tinha olhos para ver, mas não pôde falar. Lá no México, eu fui assistido por dois judeus, Moisés Davi, Davi, e Davi Davi. Olha, me levaram a conhecê-lo com as coisas do México e disseram para mim, ah, se eles souberem que estávamos andando contigo, vamos ser fundidos. Ele anda muito bem. Inclusive, o Davi comprou um automóvel, até achei exagero, um automóvel, banco, pé de solar, para me levar até o aeroporto, uma homenagem pessoal dele, ele tinha uma loja de calçadas, e ele quis fazer essa homenagem para mim, e ele me levou até o aeroporto, que Deus o abençoe, eu tenho onde quero que esteja. Então, coisa assim, esse foi o gesto dele para mostrar que ele sabia quem sou, que ele mostrava, um veículo branco, que eu podia até erguer e olhar lá para cima, e tudo, no momento, saí de lá, e trouxe essa surpresa. Em Lima, no Peru, Rafael Baró cravou a estrela de Davi na cruz, e mostrou para mim um momento de grande dor, assim que haverá de ser. judeus e cristãos, só povo. E até hoje está ali nos meus guardados, para quem quiser ver, está aí, quem de hoje olha lá o memorial, tem tudo aí no meu passado, tem a história dele, tudo. Bem, meus filhos, vou adiante, porque quando surgem, eu quero avisar uma vez mais para os filhos queridos que às vezes vêm me escutar, dizem, mas mire, estão falando tudo isso que eu já sei, mas estou falando para aqueles que não sabem, aqueles que já leram minha entrevista inteira, que já viram tudo, vem aí, me dá um oi, me escuta, me faz uma nova pergunta, mas não se aveste, por eu ter que responder detalhadamente, conclusivamente, as perguntas que me são feitas por pessoas que estão chegando, espero que compreendam isto, assim como a dissertação que todo sábado de novo eu reitero para os que estão chegando, eu sei que tem uns que só entram no ar, só vêm me assistir depois da dissertação, eu sei disso, mas eu estou obrigado, não pensem que é um prazer para mim ter que repetir tudo de novo, não é, mas eu tenho que repetir porque o meu pai disse que eu tenho que repetir, dar ocasião aos que estão chegando de compreender a minha realidade no tempo da minha reprovação, ainda que ainda, obviamente, ainda estou vivendo no final, mas estou da reprovação prevista em Duca 17, versículo 25 a 35. Marcelo Sandin, de Liberdade, Minas Gerais. Ingrid, gosto e respeito muito sua pessoa, sou único em minha vida e busca, chamado por muitos de louco como ti. Minha pergunta, já tive contato com alguma coisa que ainda não compreendi, como ter certeza de algo, gostaria de praticar jejum, mas ainda não foi me dado conhecimento? jejum? Jejum, tem que ter cuidado para fazer jejum, pode fazer se tem local apropriado, porque também hoje em dia jejuar em uma cidade grande, por exemplo, no meio da poluição e tudo, é complicado. Conheci um cidadão lá no México que jejuou durante 16 dias de trabalho. eu vi ele, vi que ele foi sincero, foi um herói, sei lá, um herói. Minha discípula mais antiga, jejum uma vez 13 dias, até pintando a parede da casa do senhor ali, há três dias. três vezes 13 dias. Então, três vezes 13 dias, e olha só, ela jejum três vezes 13 dias, mostra para todo mundo que está comigo 32 anos, mas depois ela gosta muito de uma comidinha boa, não ficou num esqueleto, até ela. Não é um, como é que o texto, ela gosta de, tomar um bom lugar, ela é boa de cozinha, sabe fazer uma boa comidinha, enfim, daí já viu, mas ela, 32 anos que ela é vegetariana, está com 86 anos, e está comigo 20... 34. 34, 34. Então, ela está com a minha revolução, então. Mas veja, me aviso esses jejuns todos, mas que ela, parece que tinha, sim, que queimar, tinha que derreter a graxa, porque quando tu estás jejuando, tu tens sobra, tens tecidos ediposos, 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 não tem nada a ver com edipos, né? É, 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 um tecido adiposo, sobrando, tanto, o teu corpo, inteligentemente, ele lança a mão dessas reservas com o jejuar. É incrível isso, mas é bom não jejuar quando está trabalhando, etc, mas é melhor ter cuidado, mas pode jejuar, sim, isso hoje em dia, jejuar é um luxo, hoje em dia, jejuar, não é para quem quer, não, para quem pode mesmo, tem que ter disponibilidade de tempo, né, etc. Então, quem quiser fazer um jejum diferente, por exemplo, para treinar, um treinamento de jejum, é três dias comendo só uva, é um treinamento. A uva limpa todas as paredes do destino, fica novinha, só que tem que jejuar perto de um banheiro, no primeiro dia, tem que ser perto de um banheiro, né, porque a uva, cada vez que você tem fome, é comer uva, ela limpa tudo, então tem que estar perto de um banheiro, né, entendeu? É, é uma limpeza geral, né, tudo isso aí faz parte de um toro, depois tu olha no espelho, tua pele está melhor, tu muda a tua alimentação, a cinegrafista, daí fica lá, bota a mão, vira a mão, que eu volto a falar, mas enfim, eu estou em casa, estou na casa, e não vai, eu estou na minha casa, é verro, eu ia ver até. Rafael Araújo de Guarulhos, São Paulo. Olá, Ingrid, há dois mil anos atrás, você também era zoeiro? Às vezes com algumas piadinhas para descontrair, como hoje? Se sim, eu acho que seu espírito sempre foi brasileiro. Não, meu espírito é universal, filho, mas só que é zoeiro, que chamam de zoeiro, a ironização, etc., depende das circunstâncias, depende das circunstâncias. Há dois mil anos, eu fiquei só três anos aqui, no cumprimento da minha missão, e não tive a sede do Reino de Deus instalada, eu posso me sentir mais folgado um pouco aqui, porque eu estou na casa do meu pai. Então, vejam bem, quando eu cheguei aqui em Brasília, porque eu transferi a sede para cá, cerca de oito anos atrás, um jornalista veio de Curitiba, lá da Gazeta do Povo, me entrevistou, e disse assim, Lindo, por que você está tão diferente? Aqui você está mais à vontade? Daí eu respondi para ele, porque eu cheguei em casa. E lá em Curitiba, eu estava no termo da reprovação, cruciante. Os meus desfiles lá no centro de Curitiba eram terríveis, mas eu fiz assim mesmo. Tinha que desbravar o terreno da incredulidade, a ferro e fogo. Agora cheguei na capital do país, que meu pai disse que a Nova Jerusalém, do Apocalipse 21, então, é uma outra geração. Aqui eu estou na reta final. Aqui eu falo, faço tudo o que o Senhor mandou, sem que ninguém possa me impedir, porque eu estou dentro da casa dele, dentro do território dele. Mas quando eu vou na televisão, sim, às vezes eu também dou uma ironizadinha assim, porque se me obrigam, não é, meu filho? Se às vezes uma pessoa faz uma pergunta capciosa para mim, eu respondo capciosamente, até para ver que eu entendi a mensagem dele, não é, meu filho? Mas é isso, há dois mil anos eu não tive tempo sequer, não tive tempo sequer para relaxar, para ficar tranquilo, estava sempre na espera da reta final, não é, meu filho? Tenho toda a minha paz. Otávio Henrique, de Brasília. Fiz essa pergunta duas semanas atrás. Por favor, Henrique, me responda, é muito importante a sua opinião para eu refletir e pensar sobre o assunto. Henrique, o que você acha sobre o tratamento do HIV que utiliza células transgênicas que tanto está saindo na mídia? bem, eu vou falar do ponto de vista metafísico, eu vou falar com o cientista que eu não sou cientista, até porque os cientistas também um contradiz o outro. Isso eu estou cansado de ver na mídia internacional. mas eu vou falar o seguinte, que o HIV, que gostem ou não, creiam ou não, uma mulher que é criada em laboratório, gostem ou não, creiam ou não, desdigam quem quiser. Então, e que existe grande chance de cada um evitar se contrair do HIV. mas se alguém teve infelicidade, esteve vulnerável e foi apanhado, então invoca o Senhor, o Pai, que ele, para ele, que tudo é possível, ele não só pode inspirar os cientistas para apresentar um antídoto de verdade e não um coquetel para ficar tomando eternamente, um antídoto de verdade para Sarah, assim como ele permitiu que surgisse essa terrível moléstia e quando ele, quando o Senhor, meu Pai, quiser, quando ele considerar que chegou a hora, ele vai inspirar um cientista a extrair até mesmo uma raiz de amor ou de um conjunto de planta ou de algum mineral um antídoto eficaz permanente e quando eu falo que cientistas criaram isto é porque eu estou por ordem do meu pai não estudei ciências mas eu sou teodidata por ordem do meu pai eu fui obrigado a me informar de tudo e estou muito bem informado que infelizmente cientistas circunstancialmente por conta da loucura que está a explosão demográfica criaram sim inclusive medicamentos que são obrigados a ser consumidos pela população cujo médico é instruído pelos marqueteiros de laboratório tu vai ter que tomar esse remédio para o resto da tua vida esse medicamento é conhecido nos meios de comunicação como cronicidade então tu vais lá e como descobrir qual é o remédio que foi programado para criar uma dependência no organismo humano só resta de novo o meu pai que inspire não só tu que me ouves mas também o teu médico para te receitar um medicamento que não seja de cronicidade isso aí que eu estou falando não é nenhuma novidade qualquer um pode ver que tem até já todo mundo sabe os que conhecem se comunicam então que infelizmente isso foi inventado assim como não adianta alguém ficar zangado comigo como eu sei que existe hoje em dia a engenharia a engenharia que era só para fazer o rempla ela foi obrigada a engenharia a inventar método para que haja prazo de validade das coisas que se compram para que a sociedade de consumo com sua voracidade seja alimentada então hoje em dia você pode comprar uma sandália havaiana ela tem prazo de validade tu compra tudo não sabe mas lá tem um segredo nela que daqui a um tempo ela vai arrebentar e assim é tudo uma balança esses dias uma balança que usávamos aqui e que ela venceu o prazo de validade ainda não adianta botar na pilha venceu o prazo de validade que foi estudado calculado quem não gostar que coma menos bom como eu sou louco mesmo então ninguém vai reclamar do que eu estou falando os normais não não podem reclamar é todo mundo diz que eu sou louco mas quem quiser participar da minha loucura que é a racionalidade que hoje em dia ser racional é uma loucura seja bem vindo que eu até mandei escrever aqui um lugar onde eu disse assim hoje em dia se quiser ser diferente basta te comportar normalmente hoje em dia e não é se você quiser ir em uma festa e ser diferente de todos basta tu não levar uma melancia pendurada no pescoço basta tu não levar um chapéu umas coisas raras que as pessoas penduram nem uma tatuagem amostra basta tu não levar um monte de pendurico muitos perus penduram penduricos para chamar a pressão tu chega lá normal aí tu não vê olha só quem é essa aí olha só teu cabelo normal assim né bem lavadinho bem arrumadinho mas normal olha como era quem é essa pessoa ali aí é uma pessoa que tem a autoridade de se apresentar bem arrumadinho bem mas só que diferente dos que são obrigados são ajoelhados dentro do esquema estabelecido pelos marqueteiros da moda olha vou ainda antes de ser o programa lembrei melhor uma coisa agora que nos anos 70 quem nasceu naquela época sabe disso para ver como é que o povo se ajoelha diante de um a sociedade se ajoelha diante de um só indivíduo que decide mudar uma coisa até no 1970 os homens os homens os homens usavam uma gravata estreitinha no pescoço quem usa gravata sabe disso quem tem idade nos anos 70 um ditador lá em Paris decidiu que as gravatas não tinham que ser largonas e passou a tornoção pronto e não adiantou ninguém teimar todo mundo teve que botar uma gravata na largona quem lucrou com isso foi os industriais os fabricantes então quer dizer é uma ditadura para quem não sabe também na sociedade tem pessoas que ficam sendo discriminadas porque elas não mudaram de caro no ano aí tu não olha aquele ali não tem a lampadazinha do novo modelo ele é do ano passado isso é uma bobagem muito grande ficar aí discriminando as pessoas porque o carro dele não tem aquela lampadazinha que o comerciante industrial já mudou para poder distinguir os que compram carro novo às vezes tu pode gostar do teu carro tu te acostumas com ele vai adiante porque ele tem que mudar todo o ano coisinhas assim que eu estou citando para ver como as pessoas se submetem ao modismo meus filhos se desejais beber bem na terra tranquilo sejais livres livres a verdadeira liberdade é a liberdade consciencial não submetem-vos às influências aos ditames dos que vivem para mudar a vida dos outros então tu tem que ser tudo o que quer dizer indivíduo hein fiquei sabendo ontem pela televisão não pela CBN que aquele indivíduo que é ditadorzinho lá na Coreia ele decretou que todos os coreanos da Coreia do Norte tem que ter o cabelo igual a dele já pensou? olha aí e lá então obrigaram a seguir a ordem dele mas se já pensar indivíduo quer dizer um ser individual entendo minhas filhas então tu não és obrigado se quiseres preservar a tua individualidade tu não és obrigado a te curvar o modismo aquilo que tu gostas que faz bem para ti aquilo que tu deves usar não porque a vizinha mudou ou porque no clube onde tu frequenta ou na sociedade mudaram isso tu gostas daquilo e pronto usa aquilo não te seja não te submeta à escravidão do bodismo muitas pessoas que são escravos do bodismo não sabem que o marqueteiro o profissional de moda ele vive disto entende? é eu ainda vou encerrar esse programa lembrando um gostosso brasileiro muito conhecido ele citou isso já nos anos 70 Dan Denner Pamplona ele disse nos anos 70 até escreveu um livro Denner o luxo ele disse que a mulher elegante não é aquela que paga dois, cinco dez, cinquenta cem mil reais por um vestido feito pelo costureiro é assim a mulher elegante na época aquele tempo aqui no Brasil os mais antigos sabem disso ele tinha uma votação apresentada num programa de televisão de grande alguém enfim ele disse assim que a mulher elegante ela pega um saco de estopa e fura claro exagerou e coloca no corpo e ela está elegante mas outra mas eu disse mais ela pode ir numa loja dessa que vende roupa roupa essa roupa essas lojas de como é que se chama? de Berechó de Berechó ela vai lá e pega com a ponta do dedo assim um vestido assim coloca no corpo e quando chega lá no meio das ela faz isso lá no Rio de Janeiro e quando chega lá para o sul em São Paulo aí onde é que se comprou esse vestido ai que coisa comprei não retomei ah mas eu quero saber já quer saber se ela disser que ela comprou lá numa loja de liquidação as madames vão ficar tudo assim não pode ser e fica até então tem a etiqueta olha só a pessoa vai pela etiqueta já pensou? ora chega eu não vou mais falar que não quero também a raiva a ira dos que vivem dos marketeiros dos que vivem disso compreendo eles inclusive sei que isso é o medeio deles é claro compreendo que eles tem que fazer isso mas essa é a realidade né muito é bem a realidade então vou deixar esperando para outro dia tenho paciência me responder uma por uma isso ok tudo na hora certa e como eu disse eu me sinto bem assim não quero que a ansiedade e se eu tiver uma pergunta muito urgente então pode me avisar andem não quero que a ansiedade tome conta do meu ambiente tranquilo que é aqui onde eu respondo as coisas da parte do meu pai e como disse aquele um ali se eu fazia humor né dois mil anos mas eu enxergo as coisas com a noção me sinto muito bem em ver que pessoas têm bom humor é me sinto muito bem em ver que tem pessoas que cultivam bom humor que ainda conseguem isto porque isso não é para qualquer um nos dias de hoje não viu eu vou pedir ao pai e antes disto uma vez mais lembro que a lei da igualdade que na luz de meu pai Senhor de Deus que é em mim continua amando todas as criaturas que se movem sobre a terra obviamente coerente com a lei da igualdade que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desiguala certo a feito eu escutei uma pessoa assim mas que lei da igualdade desiguala essa justamente ela é a lei da igualdade ela consiste em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desiguala fiquei sabendo recentemente que o Rui Barbosa lá nos tempos dele já aplicava já pelo menos no ambiente dele falava dessa lei é uma lei eterna ela já existe há milênios e sempre existirá sempre sempre não pode de quem é lícito dar tributo a César aplicando a lei da igualdade eu disse de quem é a efígie de César então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus lei da igualdade é assim por tudo essa lei às vezes parece cruel porque naquela parábola do talento naquela parábola do talento que eu falei há dois anos já era sobre a lei da igualdade quem quiser poder ler na Bíblia eu não tenho que falar tudo de novo a parábola do talento não é o nome dela lá tu vê que aquele que soube valorizar tarefa que lhe foi confiado mereceu tudo e aquele que ficou na dúvida nada lei da igualdade consiste tão somente em distribuir-se desigualmente há desiguais na medida em que isso é desigual já pensou dá para uma criança a mesma comida que se dá para um adulto e obrigada a comer não dá a criança come a mesma comida eu durmo a outra o magro come uma quantidade cheia de comida e o mais voraz come outra quantidade lei da igualdade agora eu peço ao pai a benção a todos que me ouvem os que gostam de humor de viver em humor e os que não conseguem ter bom humor me procurem que eu sempre acabo ajudando porque o humor significa que eu estou bem contigo estou bem com o pai nas horas da dor refugia-te nele ora no teu quarto com a porta fechada ele vê o que se passa e te abençoa como já ensinei em 2 mil anos Mateus 6 versículo 6 ah mas o ir repete sempre a mesma coisa claro os que estão chegando não viram não ouviram e eu estou sempre querendo dividir com os meus filhos com os filhos do meu pai as boas coisas que ele me deu benção a todos que estão chegando e principalmente também aos beneméticos o pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual te és temível tu no descobre tu no vei abençoa teus filhos com saúde luz e justiça porque tua é tua glória para todo sempre para o pai que o paz se levantou até sempre pessoal este programa estará disponível a partir de amanhã no nosso canal no youtube Henri Cristo TV e não esqueçam as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado logo no início do programa então uma excelente semana a todos e até sábado que vem e até sábado